Curitiba já foi eleita a melhor capital do Brasil para se viver. Mas os curitibanos não parecem estar tão satisfeitos quanto antes. Apesar da maioria estar feliz em viver por aqui, 39% se dizem desgostosos com a cidade. Sempre foi melhor antes. Aqui era bem mais confortável para se viver. Os principais problemas apontados pela população são, em primeiro lugar, o sistema de saúde. Os hospitais e postos com 39%, seguido pela segurança com 17% e pelo trânsito com 12%. Curitiba teve uma oscilação muito grande no serviço de saúde. Há 7, 8 anos atrás, esses serviços estavam sendo muito mais bem avaliados de saúde do que hoje. Se reflete numa queda da qualidade dos serviços municipais de saúde no curto, na história recente da cidade. O transporte coletivo, que também já foi referência até fora do país, não é mais o mesmo. Ainda assim, segue bem avaliado com apenas 2% de reclamações. Se nada for feito pelo transporte coletivo em Curitiba, num curto e médio prazo, é provável que esse número venha a crescer. Porque aqui nós temos um padrão de exigência maior com relação ao transporte coletivo. Agora, o que agrada mesmo o curitibano são os parques. Praticamente ninguém reclamou da falta de lazer na cidade. Enquanto a sensação ruim, de acordo com a pesquisa, está no desenvolvimento da capital. 56% dos entrevistados acham que a cidade estacionou e não tem progredido o suficiente. Ela teria que acompanhar mais o ritmo da nossa população. Eu mudei pra cá em 72. As rias praticamente são as mesmas. O trânsito e a população triplicou, quadriplicou, sei lá. E nada foi feito e não vejo nada sendo feito. Pode ter populações das regiões centrais que podem estar percebendo alguns progressos. Podem ter populações das regiões periféricas que não percebem esse progresso. E a avaliação das pessoas sobre esse caráter estagnado depende um pouco do volume de mudança que tem na sua região. A avaliação das pessoas sobre esse tipo de mudança que tem na sua região. Obrigado.